Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a mais um TT News! Lemos e estudamos tanto a obra de Tolkien, mas você sabe o que o Tolkien lia e estudava? Pois é exatamente esse o objetivo do novo lançamento da Luna Press, Tolkien's Library, por Oronso Chile. Oronso é um estudioso italiano e seu livro é fruto de anos e anos de estudo e consulta, buscando entender e listar quais livros Tolkien já teve no decorrer da sua vida, mesmo que o professor não tenha de fato lido um ou outro. O importante quanto os livros que ele teve é o destino deles. Onde estão sendo preservados hoje os livros que Tolkien tinha em sua biblioteca? O livro nos trará luz a questões mais fundamentais sobre a criação e inspiração por trás de suas obras. Para o âmbito acadêmico, é um feito inédito em estudos tolkienianos. O livro tem prefácio por ninguém menos do que Tom Shippey, autor dos renomados O Autor do Século e A Estrada para a Terra-Média. Além dele, outros renomados tolkienistas como Dimitra Fimi e o casal N. G. Hammond e Christina Scholl já deixaram suas considerações sobre a obra. Vale uma citação do casal. Eles dizem que Oronso construiu uma livraria que nunca de fato existiu, pelo menos não no mesmo lugar ou no mesmo período de tempo, mas que representa a fundação do trabalho de um dos maiores escritores e estudiosos do século XX. Bruto, não é não? O livro contém cerca de 460 páginas e já está em pré-venda em capa dura e broxura. A belíssima arte de capa é do ilustrador Jay Johnstone, famoso por artes e em estilo sacro. O lançamento será no dia 8 de agosto de 2019. Para quem for ao Tolkien 2019, em Birmingham, você pode encomendar sua cópia para ser entregue lá no evento. E ainda de prático, pedir autógrafo diretamente ao Oronso, ao Jay Johnstone e pro Tom Shippey, que estarão todos presentes no evento. Que era linda para ser leitor de Tolkien. Temos grandes livros sendo lançados, temos uma cinebiografia, temos a nova série da Amazon lá no horizonte, temos o projeto da HarperCollins aqui no Brasil, que era, meus amigos! Links para adquirir o livro em pré-venda estão aqui abaixo, na descrição do vídeo. O TT News de hoje fica então por aqui, meus amigos. É sempre um prazer estar com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!